Música No ditsemane foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amou Tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vê o mestre a chorar E foi por você Que Ele mostrou tanto amor Os soldados cuspiam no seu rosto Posso ouvir com o clamor da multidão E Jesus alunhar aquele céu azul Pede ao Pai que lhes dê o seu perdão Ele tanto amou Tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Seu corpo a sofrer Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Seu corpo a sofrerer O que ele nos entregou O que ele nos entregou Ele tanto amou E por mim se colocou Ele carregou a minha cruz Vem, 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 vem Não vai, vem, vem, vem Naqueles momentos de novo Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem É, 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 é E foi por você que sofreu Morreu lá na cruz Ele sofreu por mim e por você Ele sofreu pra nos salvar Ele sofreu Oh Oh